Jefferson, bom dia, obrigado pela tua atenção, um prazer te ver e te ouvir aqui no nosso programa ao vivo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Sidney, bom dia aos seus ouvintes, às pessoas que nos acompanham. É um prazer poder estar aqui com você e passar as informações para ajudar no esclarecimento da nossa população. Eu já trouxe aqui algumas informações, mostrei algumas imagens lá da principal barreira que está montada, que é aquela barreira do entroncamento da Via Lavos com a RJ106 ali no balneário, e também já falei que as barreiras internas, obviamente, é lógico, foram desmontadas para que o efetivo de todos os municípios da região, somado ao efetivo do BPRV, somado ao pessoal da Marinha, essa equipe possa trabalhar de forma integral 24 horas por dia nas barreiras. Como é que está o funcionamento dessa nova estratégia nessas primeiras horas de implantação da estratégia conjunta decidida por vocês, que são do poder público das prefeituras aqui das cidades da região, ao Jefferson? Sim, está funcionando muito bem. Nós estamos com a barreira atuando em Barra de São João, com os homens de Cabo Frio lá, com a nossa guarda municipal presente, em conjunto com a guarda de Casimiro de Abreu. Estamos com a guarda presente também, atuando ali próximo da escola Milo Batista, com a atuação conjunta com a prefeitura Rússia. Estamos ali em Monte Alto, atuando junto com a guarda municipal de Arraial do Cabo, e estamos na barreira com o maior fluxo, que é a barreira ali que sai da Via Lavos. Está funcionando, está funcionando bem, evidentemente que durante o dia as coisas vão aprimorando, os agentes vão também desenvolvendo a melhor maneira de fazer o trabalho durante o dia. Mas está indo muito bem a atuação conjunta das forças de segurança da região, atuando na barreira, isso tudo dá a certeza de sucesso dessa atuação. Eu lembro que a gente conversou no sábado, ali na barreira da Praia do Siqueira, e você mesmo dizia, olha, não tenho nesse momento condição de dizer que essa barreira vai funcionar 24 horas. A fiscalização é por amostragem, porque muita gente criticou dois pontos do funcionamento daquelas barreiras internas que funcionaram em Cabo Frio até ontem. Uma é essa questão do horário e outra é a questão de que alguns veículos com placas de fora acabavam passando sem receber a fiscalização. Você explicou naquele momento que isso se devia à limitação do contingente, à limitação da disponibilidade de mão de obra, de recursos humanos, para fazer aquele pente fino durante 24 horas por dia. O que eu te pergunto é o seguinte, com essa união de forças, com a junção da Polícia Rodoviária Estadual, com a junção da Marinha lá em São Pedro, com a junção de forças das guardas de Cabo Frio e Casimiro na barreira de Barra, com a junção de Cabo Frio e Búzios na barreira de Campos Novos, com a junção de Cabo Frio e Arraial na barreira lá de Monte Alto. Vai ser possível estabelecer esse pente fino mais rigoroso e manter o funcionamento das barreiras 24 horas por dia ao longo de todos esses próximos dias, Jefferson? Cid, nós fomos muito criticados, entendemos que é natural isso, mas nós precisávamos começar essa barreira da Wilson Mendes e da Amaral Peixoto para já começarmos a desestimular as pessoas a virem para a região. Nós precisávamos já sinalizar que teríamos medidas restritivas. Nós queríamos, na verdade, causar esse desconforto mesmo, desculpe, mas essa era a finalidade, para desestimular o acesso das pessoas. Enquanto isso, nós trabalhávamos essa ação integrada com os outros que se... da Baixada Litorânea, para que, então, a gente pudesse aumentar o perímetro de proteção da nossa região, transformando esses quatro municípios como se fossem um grande município só, mas usando os recursos humanos e materiais de forma conjunta para melhor aproveitá-los. Hoje, as barreiras, a partir de hoje, as barreiras serão, nesse recesso de dez dias, essa barreira, todas as barreiras serão 24 horas. Só Cabo Frio está envolvendo nessa operação 80 homens, fora os homens das outras secretarias, das outras prefeituras. Então, é um esforço conjunto enorme para que a barreira seja muito bem feita, para que a gente possa realmente fazer a filtragem daqueles que entram na nossa região. Até para orientar, Buitrago, quem mora em Cabo Frio ou nos outros municípios aqui precisa, eventualmente, tem gente que trabalha na área de saúde, por exemplo, e tem que dar plantão em outras cidades. O que está sendo exigido ali na barreira? Porque há uma dúvida, muitas pessoas me mandaram a seguinte pergunta, ah, eu tenho, sim, imóvel em Cabo Frio. Está em meu nome, mas não sou eu que vou. Quem vai é meu filho, eu não vou estar dentro do automóvel. Eu queria que você esclarecesse, até como forma de orientação mesmo, a todo mundo que mora aqui e precisa sair para trabalhar. Claro que esse não é o caso da comprovação do IPTU, mas para quem vem, eventualmente, ocupar uma casa de veraneio, uma segunda residência ao longo desses dias de recesso, aqui nas cidades da região dos Lagos. O que exatamente está sendo exigido? Que filtro é esse que está sendo feito pelos profissionais que estão envolvidos nessas super barreiras que estão colocadas em torno da região, Jefferson? Sim, nós estamos exigindo comprovante atualizado de residência, que pode ser uma conta de água, luz ou telefone. Ou a pessoa apresenta o documento de titularidade de um imóvel, imóvel residencial, terreno, não vale. Tem que mostrar uma edificação. Ele tem propriedade de uma edificação. Ele pode apresentar o carnê do IPTU, por exemplo, de 2021. Cid, ele está me ouvindo? Estou, deu uma travadinha, mas estou te ouvindo. Tem algum probleminha na internet, mas estou conseguindo te ouvir sim, Jefferson. Está com algum problema na internet do secretário Jefferson Buitra? Oi, Cid, está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Deu uma travadinha, mas eu consegui te ouvir. Você estava falando exatamente... Isso, aí a pessoa pode apresentar um carnê, por exemplo, de IPTU, um espelho do IPTU, que agora é tirado pela internet, do IPTU de 2021, mostrando que ele é proprietário de uma edificação aqui de um apartamento, de uma casa em Cabo Frio. Como funciona? Eu estou dirigindo o veículo, chego na barreira, tenho mais quatro ocupantes no carro, eu apresento a minha comprovação de residência, vamos chamar assim, no município, e todos os quatro ocupantes do carro, os cinco ocupantes do carro, podem entrar. Mas se alguém estiver no carro de trás, e eu disser assim, olha, aquele carro lá atrás está me acompanhando também, é da minha família, está comigo, não vai passar. Só passam os ocupantes daquele carro em que o cidadão apresenta a comprovação de residência. Ou o voucher de hotel, de uma reserva de hotel, que os hotéis e meios de hospedagem, os meios de hospedagem em geral, estão autorizados a receber 50% de sua capacidade. Então, eu posso apresentar o voucher de hotel. O que é que muda com o voucher de hotel? É que quando eu apresento o voucher de hotel, eu tenho que apresentar a reserva de todos os ocupantes do carro. Eu não posso, por exemplo, apresentar um voucher para duas pessoas e ter cinco no carro. Então, só irão entrar as duas que têm direito a esse voucher. Quem trabalha faz a comprovação do vínculo empregatício. Eu trabalho numa clínica tal, eu demonstro esse vínculo empregatício, trabalho na comércia, já onde for, na prestação de serviços, demonstro que trabalho no Cabo Frio, Arraial, Lúcio e tal, demonstro na barreira e passo. Fora isso, não tem condições de entrar. Hoje a gente sabe que tem um grande número dessas placas novas que não apresentam a identificação da cidade. Mas das placas antigas, quem tem placa, por exemplo, de Cabo Frio, São Pedro, Arraial e Buses, passa direto, sem nenhuma fiscalização, ou está sendo fiscalizado também, Buitrago? Não, podem passar. Essas pessoas com essa placa podem passar. O que a gente está fiscalizando são as tentativas que estão acontecendo de Uber, desses motoristas de aplicativo e de táxi. que nós temos a informação, porque foi feito um trabalho de reservado, de informação, em cidades como Niterói, em alguns pontos, de motoristas que estão indo a Niterói buscar pessoas porque tem placa de Cabo Frio. Se a gente perceber, se a gente perceber que é um carro de aplicativo ou um táxi, ele vai parar esse carro e vai pedir a comprovação dos passageiros. Se os passageiros não tiverem, então eu estou dentro de um táxi, chego na barreira, o motorista é o Cidre, o Cidre pode entrar. Eu não tenho comprovante nem de um voucho, nem de um comprovante de residência, nem de comprovante de propriedade de imóvel. Eu vou ter que voltar. Eu não posso entrar. Então, a gente está cercando isso também. Então, é preciso que os motoristas de táxi, eu sei que a sua audiência é enorme, os motoristas de táxi fiquem ligados, porque nós estamos acompanhando e vamos impedir a entrada de passageiros. Essa jogada de alguns maus profissionais não vai funcionar. Está claro, está perfeito. Além de não esquecer que os táxis são fiscalizados e acompanhados pela Secretaria de Mobilidade e é que os motoristas de táxi que fizerem isso estarão sujeitos às canalidades. Não é só voltar com o passageiro, não. A gente vai anotar a placa, o nome do taxista, se é o motorista ou o motorista auxiliar, e terão a responsabilidade sobre essa tentativa de pular a barreira sanitária. Não sei se já foi possível fazer esse balanço nessas primeiras horas de movimentação nas barreiras, mas já há um número de, por exemplo, ônibus que tenham tentado entrar, tenham sido mandados de volta. E como é que se dá esse acompanhamento na hora em que há o veto para a entrada? Já tem uma estrutura de retorno funcionando, os agentes acompanham esse retorno. Como é que está se dando isso, Jefferson? A Guarda Municipal de Cabo Frio disponibilizou agentes com motos para que o ônibus que tenha que voltar, ouve, que tenha que voltar. Eles são acompanhados de motos até o retorno para que eles voltem para a sua cidade de origem. Isso já está sendo feito e vários já voltaram. Está certo. Ao longo do dia, a gente vai ter condições de dizer para vocês exatamente os pontos, porque as barreiras são simultâneas. O quanto nós estamos fazendo essa entrevista, imagina quantos carros não foram parados e pistoleados nesse momento. nas quatro barreiras, imagina o fluxo de veículos que vem, principalmente pela Barra de São João e pela Via Largo. São as duas principais portas de entrada mesmo. Eu acho que na questão das barreiras já conseguimos tirar praticamente todas as dúvidas. SIGNEI MARINHO